Fala galera, beleza? Hoje eu tô muito feliz em estar trazendo aqui pro canal o Drive Club, mas não o jogo comum, Drive Club Base, e sim o Drive Club Bikes, que é uma DLC que foi lançada de moto, já vou estar iniciando aqui. E infelizmente essa DLC não pode ser mais adquirida, ela foi removida da loja, assim como todas as outras DLCs de carro e de eventos que tinha no jogo, e o modo VR também, mas felizmente o modo VR tem mídia física, então tá preservado. Mas aqui no caso do Bikes, não tem mais como ser acessado normalmente, eu tô com essa oportunidade de estar conseguindo jogar aqui por causa do PS4 hackeado aqui, desbloqueado, e essa infelizmente é a única forma de ter acesso hoje em dia, é um jogo que caiu no limbo, vai cair no esquecimento se não fosse pela pirataria. ia cair totalmente no esquecimento, só quem comprou ali enquanto tava disponível, é, tem acesso. E aí recentemente eu trouxe aqui pro canal um vídeo falando do PS4, né, que meu PS4 tava parado, e que não tinha, tava tentando encontrar algum uso pra ele, e eu encontrei, como ele tá com o firmware mais antigo, é possível fazer esse exploit aqui, pra poder instalar os jogos baixados aí, né, da internet. Os PKGs. E aqui quando, aqui tá tudo instalado os DLCs, quando você compra DLC, acredito que aconteça isso, o jogo, pelo que eu lembro, o jogo já faz isso, ele já te taca num evento assim, ó, do nada. Olha só que legal, cara, por muito tempo eu quis, quis jogar isso aqui, eu só joguei o jogo, não, eu ia falar que eu só joguei o jogo base, mas eu joguei as, algumas DLCs também. Algumas não, quase todas. Faltou algumas. Essa aqui foi uma das que faltou. E... Eu não joguei, eu nunca joguei nenhum jogo de moto, esse aqui tá sendo o primeiro, e é uma expansão, né, uma DLC. Esse Drive Club Bikes, ele tem uma lista de troféus separado do jogo, se eu não me engano, depois eu posso até dar uma olhada aqui. Aqui no Drive Club não tem, ó, traçado aqui na pista por padrão, tô reparando isso. Nossa, esse aqui tá, já tô curtindo, tá muito top. Eu tava jogando um jogo de corrida, um jogo off-road no PS2. Nossa, tá ruim aquele jogo, cara. A TV, o jogo, até posso... Uma hora eu vou trazer vídeo ainda falando daquele jogo. É difícil eu achar ruim um jogo, aquilo lá, eu achei meio ruim. E agora... Agora que eu tô aqui... Ó, ganhei um troféu já. Agora que eu tô aqui, tô felizão. Ah, como é bom. Porque esse jogo aqui eu gostei muito. Faz uns... Cinco anos, sei lá. Desde que saiu o PS5, né. Porque eu joguei esse aqui antes do lançamento do PS5. Faz bastante tempo aí já. Aqui é o quê? Duas voltas. Tô em quinto. Que eu posso alterar a câmera também. Por enquanto eu vou deixar esse aqui. Eu percebi que tem um efeito do... Do capacete em volta na tela. Interessante. E começou uma chuva. Inclusive, o efeito de chuva desse jogo é sensacional, né. Quem sabe, sabe. Quem viveu a época lá, do Drive Club. Tipo, esse foi um jogo... Que teve um... Uma vida conturbada aí, hein. Quem acompanhou, sabe. Adiamentos e... Jogo em... Num estado não muito bom no lançamento. Mas quando eu peguei ele, já tava... Bem melhor, já tava muito bom. Ah, eu tô sentindo aqui que tá com uma assistência no freio. Porque senão eu ia passar reto ali. Eu comecei a frear, mas eu demorei um pouquinho. Percebi que o jogo me segurou. Ali tinha uns objetivos. Só faltou um objetivo de chegar entre os três primeiros. Eu lembro desses objetivos opcionais aí. Que tinha que ir cumprindo eles. As motos ali. Ducati, BMW. Eu não manjo nada de moto. Só conheço e amarra ali. Só conheço essas marcas aí, né. BMW. Ducati também. Aqui não tem opção de... Ah, tá dizendo ali, ó. Assistência de freio está ativada. Pra facilitar a direção. Mas vai, talvez, te deixar mais lento. Você pode ajustar nas opções. Mais um troféu. Olha ali, ele... Ah, eu finalizei em terceiro. Então, cumpri todos os objetivos opcionais ali. Eu acho que pra... Eu lembro de fazer muitos objetivos opcionais pra pegar todos os troféus. Que, se eu não me engano, precisava fazer isso. Progressão... Carrinho. Pintura liberou também. Continuar. Eu quero dar uma olhada no menu aqui. Bem-vindo ao Drive Club. Você completou seu primeiro tour. Esse aqui não é meu perfil. Então, não vai ter meu save. Então, vai estar tudo... Ó, eu pensei que o jogo ia largar a gente aqui no menu. E ia ter que vir aqui acessar o Bikes. Mas ele já taca você numa corrida ali. Pra experimentar. Modo carreira é medido em fama. Ganhe mais. Completando corridas de forma limpa. Rafting. Que seria o vácuo ali, né? Nos outros... Veículos. Que chamam de Slip Stream também, né? Esse efeito. Você ficar atrás ali do veículo... Que tá na tua frente. E dirigindo rápido ali. Também dá pontos. Aqui, ó. Tour. Evento único. 243 estrela tem. Aqui a dificuldade. Ah, tem que jogar no padrão pra ganhar as estrelas douradas. Pra desbloquear novos eventos. Aqui seria o... Os eventos do Drive Club Bikes, então. Tour. Aqui tem 162, ó. Tem bastante evento aqui. Bastante corrida. Aqui tem um pouco menos. Acho que são... Não, eu ia dizer que são DLCs, mas... No jogo base é assim, mas acho que aqui não. Acho que aqui vem tudo junto, né? Quando compro bikes, eu acho. Porque agora não... Não dá mais pra saber, eu acho. Ó, tá aqui o que eu já fiz aqui, né? Primeiro. Tem um aqui que acho que é de tempo. Acho que eu vou iniciar esse aqui. Ah, ali, ó. Volta de 1h24 ao menos. 1h27... 1 minuto e 27 segundos ou menos. Eu gosto desses objetivos aqui. Eu lembro de ficar tentando. Eu me amarro nesse tipo de coisa aí. Quando o jogo é bom assim, né? Bonito. Bem feito. No Burnout Dominator, que tinha esse tipo de sistema. Que eu também ficava ali... Me matando ali. Fazendo esse tipo de coisa. Ah, isso aqui é um time trial. Então é isso aí mesmo, ó. Tem que fazer uma volta bem rápida. Eu vou iniciar aqui. Superbike Yamaha. 4 cilindros ou 4 cilindradas. Sei lá como se fala. 998 CC. Não sei. Cavalo. Sei lá. Velocidade. Peso. Bom, só tem essa aqui, né? Tem que ser. Ah, tem a pintura. Essa aqui, de fábrica, é mais da hora. Interessante ver isso aqui, porque depois de ter jogado o Drive Club, eu joguei bastante outros jogos de corrida. O Forza Horizon 5, Dirt 5, uns antigos também, SEGA Rally, né? SEGA Rally. Joguei o Evo e joguei o... um pouquinho do 2006, um que é do Playstation 2. Joguei aquele jogo ATV também, que eu tava falando que eu não curti. É um jogo que eu tenho na coleção aqui, de mídia física, de Playstation 2. Peguei ele bem baratinho e... Agora eu sei porquê. Olha as árvores ali, cara. Tá bonito aqui o jogo ainda. Vai ser... É o que eu tava falando, né? Vai ser legal jogar esse aqui pra... Comparar. Deixa eu dar uma olhada aqui nessas assistências aí, pra ver como é que é. Controles. Pelo que eu me lembro, esse jogo tem função de você... Usar o controle aqui, né? A função de... Como é que é o nome disso? Esqueci, véi. Giroscópio, sei lá. É... Você consegue fazer isso, né? E controlar o volante ali do carro ou da moto. Acho que nesse jogo tinha essa função. Interessante. Gameplay deve ser aqui. Marcha automática. Balançar da câmera. Assistência de freio médio. É o que eu quero ver aqui... Ah, olhar pras curvas, ó. Legal, ó. O que eu quero ver aqui é se não tem um traçado ali, estilo... Forza e Gran Turismo, mas... Eu não lembro disso se tem ou não. Mas eu não tô vendo aqui, não. Eu vou deixar no low essa assistência de freio aqui. Vou tentar prestar atenção na pista pra não... Fazer uns desastres aí. Vamo ver. Eu tava procurando assistências pra freiar, né? Porque é isso que é o mais complicado, ó. Quando você tá, assim... Pela primeira vez na pista... Você não sabe o quão rápido você pode ir. Aí fica difícil... Conseguir esses tempos aqui. Aí, ó. Vai ser complicadinho. Depois dessa curva aqui eu vou mudar a câmera pra ver. Aí. Nossa. Olha só. Tá bonito ainda o jogo. Nossa, é... 1080p, mas... A imagem tá muito boa. É o PS4 base aqui que eu tenho. É o FAT. Não é o Pro nem nada. Eu acho que esse jogo aqui nem teve... É... Update pra aproveitar o PS4 Pro. É, em terceira pessoa eu jogo melhor, ó. Tem uma... Dá pra ver mais as curvas. Dá pra ter uma noção melhor do... Do ambiente. Nossa, mas tá... Tá meio lá... Bugada essa câmera, hein. Tá mais tremida estranha, hein. Ó. Nossa, parece que eu tô... Tô no modo espectador aqui de um jogador online. Tá meio tremida essa câmera. Estranho, velho. Ó. Nossa, assim é muito mais difícil, cara. Agora que eu vi. Essa aqui é um pouco melhor. Daquela ali bem na frente. Nossa. Foi bizarro ali agora. Aqui acho que é infinito o tempo. A gente fica aqui até conseguir. É porque precisa de várias voltas, né. Pra... Pra acostumar. Com as curvas e tal. Vamos ver se essa câmera aqui ainda tá estranha. A velocidade ali eu não mudei, né. Tá em miles por hour. Não tá em quilômetros por hora. Vou deixar assim por enquanto. Tô gostando, cara. Tô gostando, cara. Tá muito top isso daqui. É uma pena, cara. Esse negócio aqui. Não tá mais disponível o jogo. Esse é o maldito futuro digital aí que tem uma galera que defende pra caramba. E... E esse aqui é um exemplo que tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Aí acontece esse problema aí do jogo não poder mais ser comprado, não poder mais ser acessado. Esse jogo aqui, o Drive Club, ele devia ter recebido uma versão jogo do ano. Porque daí ia incluir todas as DLC. Essa DLC Bikes aqui. Ia salvar. E esse conteúdo aqui é só digital e foi removido da loja por causa de licença. Esse tipo de jogo aqui é comum, né. Tem veículo licenciado, música. Inclusive música até não tá tocando nenhuma, né. Porque se tu começar a tocar, acho que eu vou ter que desativar. E aí por causa dessas músicas e... E dos veículos. E às vezes até pista, parece. Nos casos do Gran Turismo e do Forza. Aí tem um contrato de 5 anos ali que o jogo pode ser vendido. E aí eles não renovam. E aí o jogo tem que ser removido. Uma palhaçada. Isso que... Por isso que a mídia física é importante. Porque aí... Elas ficam aí espalhadas pelo mundo. A gente consegue comprar usada e tal. E o jogo fica... Preservado. Esse caso aqui agora é só apenas a pirataria pra preservar. E... No futuro emulação. Quando o PS4 poder ser emulado. Ele já tá sendo emulado. Inclusive. Mas... Tá longe de tá... Jogável e tal. Mais um dia... Vai tá jogável. Provavelmente, né. E... É uma pena que é só por... Só desse jeito pra... Manter o jogo vivo. Cara, tá meio difícil aqui, hein. Tentar pegar a velocidade aqui na próxima. Se bem que eu já consegui 12 estrelas, né. Eu vou... Eu acho que eu já vou até sair aqui. Vou até sair. Finalizar o evento. Eu não vou fazer esse 100% da vontade, mas eu não vou fazer 100% das estrelas aqui. Em vídeo e tal. Porque vai demorar, né. Porque requer ficar treinando aqui. Eu vou só completar os eventos normalmente. ATMs, Q-RAM. Esse aqui é o que? Esse evento aqui. Ganhar fama. Empinar ali. 3 segundos. Vamos ver. Bom de fábrica, né. Pelo que eu tô vendo aqui, é as mais legais. Pintura de fábrica. Ah, tá ensinando ali. Pra baixo, mais R2. Ah. Ah, tem que fazer a ação na zona... É, correta, né. Vamos ver. Conforme eu for jogando, eu vou entendendo. Melhor. Ah, tô vendo ali no minimapa. Ó, tá bonito o jogo. Esse aqui é o que? Ah, stop. Ah, tá. Pera aí. Deixa eu iniciar aqui. E aí. Deu. Acho que deu. Ganhei os pontos aí. Nossa, é difícil prestar atenção em tanta coisa. Ah, eu fracassei aqui na velocidade. Ah, velocidade de alvo ali. 135, eu fui 132 milhas por hora. Consegui duas estrelas de 3. É. Tá bom. Bora seguir. Vamos ver nesse aqui. Esse aqui é a corrida. Esse é um jogo que ele tentou ser bem ambicioso, né. E teve problemas por causa disso. Mas eu adoro esse tipo de jogo, assim. Que tenta ser ambicioso e tal. Mesmo que ele fracasse, eu... Isso me... Interessa muito, sabe. Conhecer, jogar. Mas o jogo ainda tá bem bonito. E... Provavelmente é por causa dos 30 FPS. Eu tava vendo que os desenvolvedores escolheram fazer 1080 a 30. Eles consideraram fazer 60 FPS o jogo, mas... Pelos detalhes, eles quiseram... Colocar 30, né. Porque aí você consegue fazer um gráfico melhor. Pelo que eu olhei brevemente, eu... Eu vi isso. Inclusive um jogo... Esse jogo, a TV do PlayStation 2, que eu tava falando aí agora há pouco. Ele é 60 FPS e... Aquele jogo sentiu por ser 60. Porque... Pela primeira vez eu vi um jogo de veículo, assim, de corrida feio. Eu achei aquele jogo meio feio. Ele tem uns pop-in nas árvores, assim, nas distâncias. Tiveram que sacrificar bastante pra... Fazer rodar 60. Aquele jogo deu pra sentir. E decaiu... É, o gráfico, assim. Porque esse tipo de jogo, é... De corrida, moto ou... Carro mesmo. É, eles costumam ser sempre bonitos, né. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Nossa! Caramba! Ah, esse aqui é um sprint, é. Não é um circuito... Ponto A, ponto B. Setor limpo, tem que passar por um. Provavelmente é não encostar em ninguém... Por um tempo. E o outro objetivo é chegar em primeiro. Vou tentar apertar uns botões aqui que eu quero testar umas coisas. Ah, tá. Esse R3 olha pra trás. Acho que é a direita. Ah, é. Esse jogo tem uma função que é sensacional, que eu não vi em nenhum outro jogo. Coisa simples, mas é muito top. Que é você poder remover o HUD sem ficar abrindo as opções. Só aqui, ó. Aperta aqui. O D-pad pra direita, ele acaba com o HUD. Isso aqui, eu acho muito legal essa função aqui. Porque às vezes você tá em primeiro ali, tá fácil a corrida e você taca assim, ó. Fica bem bonito o jogo, ó. Fica bem melhor. Que às vezes você não tem que ver mapa, não tem que ver nada. Aí você vai ali e desliga. Eu acho muito massa essa possibilidade. Ah, esse aqui eu consegui. Ó, todas as estrelas de primeira. É, eu tava comentando que eu consegui um uso pro PS4, que foi esse, né. De jogar jogos que não tem, mas disponível na PSN. E... Depois de jogar esse aqui e talvez algumas outras coisas aí, eu vou vender daí o PS4 mesmo, né. Essa é a minha ideia. Mas não sem antes jogar algumas coisitas aqui. Mais um time trial aqui. É, esse aqui tá bem como eu me lembro. Quer dizer, agora que eu tô jogando, eu tô me lembrando que é bem assim mesmo, é. Meio monótono no jogo, modo carreira. É só você ficar indo nesses eventos, cumprindo seus objetivos aí. Só que é curtindo os veículos ali, né. Curtindo as pistas, as localizações. Diferentes das pistas. E pra quem curte, que nem eu, é uma maravilha. Deixa eu ver um negócio aqui. Glen Morgan Trials. Tô querendo tentar colocar em primeira pessoa ali a câmera, mas eu tô achando jogar desse jeito aqui bem mais fácil. Eu não conheço nenhum outro jogo de moto sem ser o MotoGP. Esse aí que eu escutei falar. Ah não, conheço sim. Acho que é o Ride, acho que é o nome. Acho que é isso. Só conheço esses dois aí. E o Bikes aqui. Só que esse aqui, eu não sei se ele é uma... Uma DLC ou um jogo stand-alone, porque ele tem os troféus separados. Eu falei que eu ia dar uma olhada? Vamos dar uma olhada. Nossa, eu tô meio debatendo aqui nos botões, porque tô acostumado com o PS5. É meio invertido, os botões. Ó, é separado. Dá a impressão que é um stand-alone. Mas eu acho que não é o caso. Talvez seja, mas daí é digital, de qualquer jeito daí não adianta nada. Acabar aqui com essa atualização do sistema aqui, né? Se não, já era aqui a possibilidade de jogar isso aqui. Deixa eu até ver melhor aqui. Se eu apaguei mesmo. Aham. Isso aqui também tá sendo bom pra eu testar o controle aqui e o PS4, como é que eles estão, porque eles estavam meio parados. Às vezes eu ligava, carregava o controle, pra não ficar totalmente morto, porque tava guardado no meu guarda-roupa, na caixa do PS4 mesmo. E aí, esse aqui eu já tô testando, né? Já tô vendo que tá bom o controle, que a pasta térmica acho que tá boa. Não tá fazendo tanto barulho. PS4, FET, eles eram meio barulhentos, né? É que ele tá fazendo barulho, mas eu sei que é normal ele ser meio barulhentinho. Depois eu vou ver se eu acho um jogo bem pesadão, pra ver se ele dá um super aquecimento e desliga. Fazer esse tipo de coisa antes de vender, né? Pra depois não dar problema. Ó, vou conseguir. Deu. Finalizar evento. Nossa, faltou, meu Deus, olha ali, 50 milésimos, sei lá o que é aquilo. Ah não, na verdade é 1,20 e 500. É, meio segundo ali. De diferença. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ó, é bastante evento que tem, ó. Nossa. Tô pensando se eu trago isso completo aqui pro canal, ou se fica nesse vídeo mesmo. Mas, pelo menos, esse aqui eu vou fazer, ó. Até esse último grandão aqui. É, troféu da Noruega aqui. Norway. Trophy. Norway. É, vamos nesse aqui. Skill. Ah, acho que é aquele mesmo esquema de empinar. E de velocidade. Não, o loading até que é rápido. A hora que eu ia olhar a localização aqui, eu ia olhar se tinha alguma informação do local, já carregou. Aqui é o que? Velocidade? Nossa, peraí. Calma, calma. É iniciar. Ah tá, ele só tava avisando que ia começar aqui, ó. Nossa. Ixi, já errei. O vermelho. Calma, calma. Deixa eu ver aqui. Ah, o verde é o Willy, né? Que seria isso aqui. E o vermelho, o Stop. Que eu nem sabia que existia isso. Quer dizer, não sabia esse nome, né? Em inglês e tal. Acho que é freio e assim. Aí. Ih, caiu da moto. Vamos lá. Esse aqui é um pouco mais complicadinho. Mais diferente do resto do jogo. Mas esse Speed Trap, acho que já tinha. Que é passar, manter uma velocidade bem alta durante um trecho da pista. Tem que manter o equilíbrio. É tipo um manual do Tony Hawk, do skate. Se fosse no skate, era manobra manual. Ah, foi? Ah, não é difícil, não. Por enquanto. Acho que é por isso. Que tá nos primeiros. Depois. O bicho vai pegar. Ah, que são vários eventos. Várias corridas, pelo jeito. Três corridas. Ah, eu gostei mais dessa Yamaha aqui, ó. Mais bonita, pelo menos. Pra mim, né? Vamos lá, vou tentar jogar assim. É que essa inclinada aqui, ó. Que me deixa desconfortável. Dá a impressão que vai cair, mano. Não sei. Por isso que eu tô jogando pior. Com essa câmera aqui. Já. Já detectei o que que tá acontecendo. É, e também que é mais difícil de enxergar ali a pista mesmo. Enquanto tem outros pilotos aqui perto. É bom pra mim, porque eu consigo. Basear a minha velocidade neles. Se bem que, às vezes, eles são meio lentos. Esse aqui vai terminar de noite, né? Começou mais claro. Eita. Já me lembrei do motor storm aqui. Apertar o botão ali e dar um chutão. Na outra moto. Fazer o cara cair. Ó, já tá anoitecendo. Agora tá ficando mais complicado ainda, entendeu? Só olhando pra pista. Tem que ficar dando uma olhadinha no mapa aqui. O radar ali. Ah, é um campeonato, né? Cheguei em segundo, então. Se eu conseguir ganhar uma dessas em primeiro, tô bem. Pra no final chegar em primeiro. Bike Curious. Mais um troféu aí. É demasiado importante. Ó, quase agora. Um tanto de vacante. Fuiabadulja. Um tanto de vacantes newirituals. Um tanto de vacantes. Tá bom? Onde estáGS? Vamos lá. Um tanto de vacantes. Eita, grudou o bagulho aqui. Vamos ver até onde vai ficar esse treco. Colado no meu piloto aqui. Vou derrubar, roscar esse treco na roda aqui da outra moto. Mas que porra, grudou o bagulho aqui mesmo. Vou derrubar os caras. Se tivesse física ali. Olha, tem física, tá raspando no chão. Tem física com o chão, olha os barulhinhos. Olha os barulhinhos. Caiu. Nossa, velho. Que isso. Cortei um caminho ali agora. Olha. Olha. Ó, agora parece ser o traçado aqui Só que é só Só um pouquinho pelo jeito Ah, esse aqui é tipo um Acho que é um desafio De ficar no traçado, algo assim Coisa linda, esses efeitos do Drive Club De chuva e neve Sensacional Ó, tá bem bonito aqui Eu mexi bem as configurações Pra extrair o máximo De qualidade que eu consigo aqui com o meu hardware Com o meu equipamento Vou upar em 4K, apesar do jogo ser 1080 Aí vai ficar com a psiqueira pra 4K Aí o YouTube retém melhor a Qualidade, porque se você upa em 1080 Vai ficar bem inferior Ao 1080 verdadeiro aqui que eu tô vendo Do jogo mesmo Aí tem que dar uma compensada Quando vai enviar pro YouTube Olha, bonita a iluminação Bem legal Ah, esse aqui consegui Chegar em primeiro Esse aqui eu já fui bem Foi só mudar a câmera Deu bom E aí O que é isso? 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 O que é? Legal. O que é isso? 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 E aí tá Como tava zerado Aí tá librando esses carrinhos do começo lá da campanha Continuar Ué, mas não acabou Acabou Estranho, tô tentando Ah, é que é separado por níveis Aqui tem que chegar no nível 30 Eu tô no 9? Acho que é isso Tô esperando, é, tô no 9 Entendi Bacana, cara Pra esse primeiro vídeo Acho que É isso De gameplay Tô pensando aqui se eu já vou continuar jogando E gravando uma parte 2 aí Vou ver Assim que eu encerrar esse vídeo aqui Mas acho que tá bom aqui pra Pra ser o primeiro vídeo, né? Explicar a situação aqui Mostrar o jogo Conversar um pouco E Talvez eu volte aí com Talvez eu poste no canal Completo Acho que eu vou acabar fazendo isso Porque é uma oportunidade Meio que única É no momento Talvez no futuro O jogo fique acessível De algum jeito Eu não sei Mas por enquanto Não é E como eu tinha comentado Eu fiquei um tempo Querendo jogar isso aqui Eu falei Putz, cara Tem o Dragon Ball Bikes Como é que eu vou fazer pra jogar isso agora? Eu tentei Pesquisar se tinha conta Vendendo com o jogo Porque Nas plataformas aí de venda A gente tem Contas sendo vendidas com jogos Aí você compra essa conta Põe no teu console Ativa ali E aí você joga pelo teu perfil Eu chegava a fazer isso Antigamente na época do PS4 Mesmo lá 2017 2018 Só que daí eu parei Faz tempo de fazer isso Aí eu tentei ver Se tinha contas do Drive Club Bikes Eu até vi lá pra vender Só que eu não sei Se tava esgotado Ou se até tinha Sei que eu deixei quieto Aí É Eu já tava meio que de olho Nessa possibilidade De poder jogar Com o console modificado Pensei Ah, talvez no futuro Vai dar pra jogar dessa forma E deu mesmo Meu console ficou sem atualizar Porque eu fiquei jogando no PS5 O console ficou lá Parado, né O PS4 Aí ficou sem atualizar Eu já queria deixar de propósito Sem atualizar Pensando que talvez Ia acontecer isso, né De ter brechas aí E a galera achar E teve mesmo Deu certo o meu plano aí E aí eu tô jogando Finalmente E gostei Nossa Que coisa boa jogar esse aqui Depois de jogar o O ATV lá Do PS2 Jogo meio ruim E é difícil Aquele jogo também Complicadinho É Isso que meio que salvou o jogo Porque se ele fosse bem Facinho e ruim Do jeito que ele meio que é Ia ser bem Bem tosco A dificuldade ali Pelo menos É Tem um desafio ali Alguma coisa no jogo Mas eu prefiro jogar isso aqui A 30 frames Do que jogar aquilo lá A 60 Mas acho que é isso Já tô enrolando muito aqui Pro final do vídeo E Falou Tchau 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 Tchau